Estamos no ar? O Zé Maria... O que? Zé Maria? Cadê o Zé Maria? Cadê o Zé Maria? Bom dia, galera! Estão abrindo oficialmente as nossas transmissões direto do maior feirão de automóveis do planeta porque o Zé Maria, ele não vai vir hoje! Hoje é o primeiro de abril! Primeiro de abril! Cheguei, 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 cheguei! Muito bom dia, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos para mais um feirão Auto Show Expo Center Norte, domingão em que o sol deu um tempo! Maravilha, maravilha! Dia 2 de abril de 2023, Auto Show trazendo a você um desfile de ofertas hoje fenomenal! Brincadeira? Bom dia, nossa equipe! Pra cravar, vem aqui, vem aqui, Paulinha, bom dia! Salve, salve, garotinha! Estava vendo o Marcos lá, estava todo entretido, esqueci! Bom dia! É, Marquinho! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Os dois caçam curta hoje! É, você viu só? Perninha de fora! É isso aí! Você tá bem? Eu tô ótimo! Semana boa? Semana boa! Vamos vender carro hoje? Vamos! Bom trabalho, Paulinha! Beijo! Bom dia, meu querido Marcos Camargo! Bom dia, Zé! Tô fazendo transmissão pros nossos amigos do Instagram, só pra avisar que a transmissão mesmo é no Facebook! Que beleza! Mas tamo ao vivo, tamo ao vivo! Boa, boa, boa! Semana boa, tranquilo? Semana boa, tranquila, vamos pra mais um feirão e é isso aí! Queira cheia hoje? Queira cheia! Hoje promete, hoje promete! Bom dia, meu querido Filipinho! Alô, Sr. Miguel! Bom dia, Anderson Matheus! Ah, tá vendo? A rasteira foi boa! Bom trabalho, Filipinho! César Almir, vem cá, me dá um abraço! Zé Maria, em solidariedade a Marcos Camargo, eu também venho de bermuda! Ele falou que não venho de bermuda, não conseguiu passar em casa! Aí fica a pergunta que vai encarnar no nosso dia inteiro! Aonde dormiu Marcos Camargo? Pernas cabeluda hoje ao vento, num domingo! Boate, meu Deus do céu! De bermudinha! Bom dia, galera! Começou o nosso show de ofertas do Maior Feirão! Hoje nós estamos num lugar diferente, que a galera deu uma movimentada no pedaço! Então vamos trabalhar, galera, do Instagram! Pra arrebentar! Pra arrebentar tem muito carro barato e até a uma da tarde! Se você estiver por perto, cola aqui no Center Norte! Estou olhando para as duas câmeras e vem fazer negócio! Que maravilha! Vamos abrir? Oferta bacana pra você! A conversa agora aqui, ó! O papo é reto! Vem comigo! Jeep Renegate Longitude 2021! R$ 1.600 só de KM? R$ 95.000 é preço! José é o proprietário! R$ 96194849! R$ 996194849! Tá balançando, hein? Tá com o freio de mão solto! Sortinho! Vambora, vambora! Carro vendido? Não! Aqui é pra judiar o cara, hein? Vambora, vambora! Esse perdeu uma vez! Vendido? Você vendeu? Não deixou nem o anunciar! Bom dia! Qual o nome do senhor? Luiz Mário! Que parte do senhor mora? São Bernardo do Campo! São Bernardo? Chegou, vendeu rápido? Cheguei e vendi! Preço bom? Preço bom! Estou aguardando o comprador! Beleza! Mas tá tudo certinho, então! Certo! Tenha um bom domingo! Felicidades à senhora! Obrigado pela presença! Valeu! Vamos de Cactus! Cê tá bom, garotinho? Beleza! C4! Esse é um Cactus Fil! 1.6 2022! 40 mil só de KM! Preço 92! É o IPVA tá pago! Qual o seu nome, garoto? Hector! De que bairro cê é? Guarulhos! Guarulhos! É logo ali! Que beleza, garoto! Me fala seu... 92! 92! Faz 91! Vem aqui, rapaz! 91! Me dá seu contato! Me aí! 11 9 8 6 4 7 7 7 3 7! Repete! 11 9 4 6 4 7 8 6 4 7 7 7 7 7 7! Tenha um bom domingo! Boa sorte pra você! Bora, garoto! Vem comigo! Filipinho! Eu tenho um logo! Eu tenho um logo! Eu tenho um espaço! É um ponto zero completo ano 2017! O KM 122! IPVA tá em aberto! No! O Vander é o proprietário! Tá pedindo 38 900 só! Tabela Fipe mandando 43! Ele tá oferecendo por 38! 9 8 9 1 4 1 6 8 9! 9 9 6 9 8 9 1 4! 4 1 6 8 9! Fechamos aqui! Vambora com mais um! Vambora com Fusion Titanium! 2.0 é um AWD 2014! O mais completo da categoria! Abaixo da tabela Fipe, o Maicon! 2014 esse Fusion! 94 KM é preço pra R$ 75,990! A tabela tá bem abaixo e você pode levar na segurança! Tá aqui pra você! Esse é o recado do nosso querido Maicon! 9 6 7 7 6 0 4 8 5! Beleza, beleza! Vamos mais um aqui pra fechar o pacote! Fechar conta e passar régua! Nós estamos com Fox! Fox 1.0 completo 2007-2008! Rodosso 145! Claudemir é o proprietário! Mandando vem! 28 pau! Faz o Pix no 9! 6422 411 11! Eu repito, não vai ver? 6422 411 11! Claudemir! Leva um Fox 1.0 completo pra você por 28 mil! Bom domingo pra você, César Almir Grandão! Pega o bastão! Pega o bastão! Passou na minha mão, Paulinha! Tem abraços para a galera que está assistindo! Oh, tenho vários! Carlos Oliveira, Luciana Dias, Giovanni Cadare, Sidney Berto de Paraguaçu, Paulista! E aí, Sidney Berto de Paraguaçu, Paulista! E aí, Sidney Berto, beleza! Edmilson Nascimento, Gabriel Rivera! Gabrielzão Rivera! Márcio Portuga, Gilmara Pereira, Marcos Souza, Jalito Freitas, João Reis, Cláudio Almeida, o Edmilson Nascimento fez aniversário ontem, parabéns! E Edson Marques! Beleza! Agora é o seguinte, galera, nós vamos para o Boxo Só Hoje. O Só Hoje está num lugar mega especial, porque nós somos especiais. E nesse bloco, eles também são, porque entrou com preço de feirão. Aí, de repente, os caras falam, você quer entrar no Boxo Só Hoje? Aí o pessoal fala, quero! Temos 20 vagas, você quer? Quero! Aí o pessoal vai lá, se inscreve e abaixa dinheiro. Pé, olha, ó, eu vou explicar. Ele entrou pedindo 93 mil reais. Só que para estar nesse Boxo, ele tem que tirar pelo menos 3 pau. Ele tirou 3 pau, aí foi para 90, certo, mano? Então já pega as informações deste carinha, que é um Mini. Mini Cupper. Ele é blindadão, difícil de achar. Difícil de achar bonito o carro mesmo, hein? Bem bonito. Para quem precisa de segurança, você está no estilo. E para quem não sabe, é um BMW esse carro. É mecânica BMW. Está vendo? Chupa essa. E é meu. Só não é meu, porque o meu não é com Z. Mentira. 9, 9, 8. Deixa eu falar o preço, né? 90 pau é um Mini blindado, 2013, 78 mil rodados. E o telefone do César é 9, 9, 8, 5. Está faltando um número aqui. Está faltando um número. Cadê o dono do carro? Está faltando um número aqui. Ou pode ser 9, pode ser outro 9. Preciso sair daqui. Qual é o número? 3? 4? 5? 6? Está faltando um número. 6? Nossa, que emoção ficar aqui esperando um número, né? Está ótimo, né? Está faltando um 9. Está faltando um 9? Então, beleza. É 9, 9, 9, 8, 5, 1, 9, 7, 2. Coloca um 9 aqui e já era. Beleza? Vamos agora para esse Fox 1.6 Extreme chassi remarcado. O que significa isso? Remarcado alguma coisa aconteceu, provavelmente algum acidente ou furto, né? Não é acidente. É furto? Então, o carro teve um furto, ele teve um sinistro. Certo. Aí você tem aí remarcado, você faz o laudo cautelar para saber se está tudo realmente ok. Passou no laudo, já era. Beleza. E esse daqui está custando R$ 66,900. É um Fox 1.6 Extreme 2021, 9 mil rodados, cara. Novo, cara. Novo. O carro é novo. Quer mandar... Como diria Laysson Matheus, no pelo. Né, Caio? Você está com a voz do Felipe, Caio. Está estranho. É o menino do Caio. É o menino do Caio. Caio. R$ 66,900, fala com o Luciano, 119-6458-2680, Fox 1.6, chassi remarcado 21, com 9 mil rodados, R$ 66,900. Vamos para a máquina, oi? É meio, Caio. É meio, Caio. É meio, Caio. Porque esse é louro. É, mas é metade. Mas é louro, esse é louro. É a banda do outro lado dele. É a banda do outro lado, é a banda anglo-saxônica. Vamos de Volvo XC60, esse carro é demais, 94 mil rodados. O proprietário, que é o Lenilson, entrou pedindo R$ 67,700, estamos no box só hoje. Agora custa R$ 64,700. Você consegue printar a tela. Então, dê uma printada. Dê uma printada agora. Dê uma printada agora. Vai, 2011. Olha aí, já printa Lenilson, 96620, 6364, Volvo XC60 T6. Olha aí o carro. Lindo, interior, caramelo. R$ 64.700, 2011. Você mandou um abraço. Lindo abraço da Bahia, mandou um abraço. Ô, meu rei, aquele abraço pra tu, Lindomar. Pô, então vamos demorar. Ford, essa é uma F-150, linda. Que coisa linda, é difícil de ver no Brasil essa geração. E essa cor, então? Portação independente. 2008. Olha, R$ 180 mil era o preço, hoje por R$ 127 mil. Cara, que carro legal, hein? Que motor tem esse carro? É o carro do André. Ele tá pedindo R$ 180 mil, agora R$ 127 mil. Atenção, galera aí do interior. A galera que precisa de um trabalho, tem uma pista mais pesada, precisa de um carro mais forte. Então esse é o cara. 2008, R$ 127 mil. O motor... Cheira dólar. Cheira dólar, né? Motor... Dólar, dólar. Isso cheira dólar. Abastece em galões. Abastece em galões. O cara é fera. O motor do telefone do Andrezinho aí, 11-993-37-9447. Vou parar pra cá de cima. Passa assim, miles per galo. É miles per galo e ir sozinho, né? Porque você tem que pôr o cartão e vai lá. Lá não tem frentista, não. Não é pra chiquim, não. Não é pra chiquim, não. E é a vista. Uptake. Esse aqui tá também no box só hoje. O ano é 15. 79 mil rodados. Entrou por R$ 35 mil. Baixou três pau. Quando baixou R$ 3 mil? Aqui, né? Tudo três pau? É tudo rico, né? Tudo tem grana. Tá aqui de bobeira. R$ 32 mil agora no up da galera. 2015 é o carro do Nilson. Printou a tela? Dá aquela printada. Segura essa manga. Dá aquela printada. A printada. Isso, a printada. Agora dá uma olhadinha nessa aí. Dá a printa de novo e olha o carro. Vamos trabalhar, Zé Maria. Segura essa onda. Vambora, vambora. Vem comigo. Filipinho. São Mateus? Samilhão? Não, não. Não, não. Vambora, garotinho. Sandero na área, senhores compradores. Olha só. 1.0, 12 válvulas flex automático 2018 completo. Ar, direção, vidro, trava. Laudo cautelar aprovado. Desculpa. O ano é 2018. Perfeito para Uber. Esse é o recado dele. Vitor Souza. Aceito troca. Rodou 58 mil. Ele chegou aqui pedindo 40, 37, 700. Leva embora agora. Para falar com o Vitor. 9, 8, 5, 4, 1, 3, 1, 0, 1. Repito. 9, 8, 5, 4, 1, 3, 1, 0, 1. Pronto para trabalhar no Uber. 37 mil. Está aí um carrão para você. 500 pessoas ao vivo. 500 pessoas ao vivo. Marcão. Marcão, você não vai falar hoje, não? Não. Toyota Corolla XEI 2.0 2017, 2018. 94 é KM. O carro chegou por 83. Derrubou por 80. Esse é o Arnaldo. Ou o Igor. Telefone para você ligar agora. 011-9962-8831. 9, 9, 9, 6, 2, 8, 8, 3, 1. Valeu, garoto. Boa, boa, boa. Cezar Almir, faz para mim mais dois. Mais dois. Está legal, vai lá. Eu sabia, eu tinha certeza. Ah, está, desculpa. Vem cá, desculpa. Gente, você deu aquela compartilhada? Aproveita e compartilha. Eles tiraram o compartilhar, agora tem uma flecha torta, maldita. É só apertar essa flechinha aí, apertar a primeira bolinha. Apertou a primeira bolinha, você pode publicar. Pronto, é três toquezinhos, você já dá aquela moral para a gente, beleza? Dá aquela compartilhada monstra. Vamos continuar aqui com o box só hoje. Esse é o Veloster. É o carro de três portas, né, Marcão? Ele só tem porta traseira do lado do passageiro. É, a Kombi também era três portas, né? Até vir aquele, como é que chama aquele twingo lá, aquele pequenininho. Dá uma olhadinha. A porta aqui só abre deste lado, ó. Do lado de lá não tem a outra porta. Então, esse... E a maçaneta oculta. E a maçaneta oculta. É, da hora. Esse carro é da hora, mano. Ele só precisa ser Veloster. Esse aqui é um top de linha, ele é impecável. Tem até teto solar. É um PVA, mais o licenciamento, pago. Tá tudo da boa. Dois mil e treze, cento e cinco mil rodados, sessenta e três mil e novecentos reais. É o carro do Luciano, nove, oito, cinco, oito, cinco, quatro, dois, oito, quatro. Tá aí esse Veloster por sessenta e três e novecentos. Ui, desculpa. Cinco e tchento. Olha, tá tudo ali do carro, hein? Manual. Lindo e legal. Esse carro era muito legal. É o sonho da minha sogrinha. É? Da tia Nilza. Nossa, ela compra um desse, qualquer dia desse. Top de linha. Esse é um 1.4 flex, o carro tá impecável, o ônibus é doze e o valor é quarenta e um mil e novecentos reais. Gostou desse carinha? Então dá aquela printada na tela. O carro tem interior com detalhes vermelhos, a cor não é branca, tá? Ele é um perolado assim e tal. É muito bonito. Gostou? E a manutenção? A manutenção é fácil. Suspensão é cara nesse carro, mas a manutenção, motor é 1.4 Fire normal. Então a manutenção é barata, de motor. Muito legal. Tá aí. Upcross é o próximo carro. Esse é um ponto zero, dois mil e dezesseis, cento e dezenove mil rodados. A Simone entrou pedindo quarenta e cinco novecentos e noventa, mas ele está, ela está no box só hoje. Ela teve que tirar grana. Ela tirou três pau e foi pra quarenta e dois novecentos e noventa. Já que bom, Simone não, Zé. Simone é a vendedora desse carro aí. A Simone tá pedindo quarenta e dois novecentos e noventa. Liga pra Simone, onze nove nove quatro zero meia zero três dois zero. O que aconteceu é que deu aqui um negócio no áudio, no bagulho, na rádio. Aí o Zé saiu, largou o microfone e deixou a gente na mão, vai. Já foi só apertar um botãozinho lá, tá resolvido. Vambora! Jeep Renegade na área, senhores compradores. É mais um René na área. René 1.8 única, dona central de multimídia, ar-condicionado, câmera de ré, sensor, roda. 2018, máquina quente pra andar, rodou nada. Esse René rodou trinta e nove mil só. É o carro do Caio. Caio ou o Sr. José. Eles entraram pedindo setenta e nove, agora setenta e seis. Pra falar com o Caio, você diz que aí zero onze nove. Nove quatro oito um quatro meia oito oito. O Sr. José. Zero onze nove nove sete cinco quatro sete meia meia zero. Setenta e seis mil no René. Boa, garoto! Beleza, beleza? Suzuki Gran Vitara na área, um quatro por dois, dois ponto zero, automático, IPVA, tá pago. Cristiano é o proprietário. Máquina quente pra você. Suzuki Gran Vitara, dois mil e treze, cento e quinze mil de KM, é carro de cinquenta e cinco, virou cinquenta e dois. Cristiano é o proprietário. Fala com ele no nove. Cinco zero cinco cinco dois. Cinco dois oito. Repete, Sã Maria Cristiano. Nove. Cinco zero cinco cinco dois. Cinco dois oito, pode pegar, vambora. O Giovanni, que tá ligado na gente, acabou de ver o Renegade que você pediu. Nós, ó, transmimento de pensação, mano. René na área, pega ele, vambora. Vem comigo, que beleza. Frontier, carro de patrão. Alô, Mato Grosso, tô chegando com uma bricha dessa. Aqui tem café no bule, meu filho. É uma Frontier Diesel, quatro por quatro, garantia de fábrica. O IPVA tá pagoando. É dois mil e vinte, cinquenta e seis EKM. Cento e cinquenta e um era. A pedida agora é cento e quarenta e sete. Leonardo é o proprietário. Nove. Quatro sete meia um quatro três zero nove. Nove. Quatro sete meia um quatro três zero nove. Faz o Pix e sai andando de carro de patrão. Boa, 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 Filipinho. Vamos de estrada. Endure-se. CD 1.4 Flex completa multimídia nela. Marcos é o proprietário. O ano da estradinha é dois mil e vinte e um. Oitenta e nove EKM. O carro entrou aqui por noventa e três. Pra participar do boxe hoje. Baixou pra oitenta e nove. O Marcos tá informando que o IPVA, dois mil e vinte e três, tá aqui, tá tudo pago. Redondico, redondaco, não tem fundo nem buraco. Estradinha Endure-se pra você. Marcos é o proprietário. Nove. Sete, dois, três, cinco. Meia quatro quatro três. Nove. Sete, dois, três, cinco. Meia quatro quatro três. Liga pra ele agora. Oitenta e nove mil na estradinha Endure-se. 1.4 Flex completa do Marcão. Boa, Marcão. Valeu, garoto. Vambora pra onde agora, Marcão? Ô, cadê o Marcão? Ô, Marcão. Marcos Camargo. Tem uma pergunta aqui. O Marcelo quer saber o seguinte. O Marcelo lá de Oliveira, ele quer saber. Bom dia, galera. Quando é que os carros vão voltar aí, ó, pro preço da realidade? Isso vai acontecer, Marcão? É, é um pouco difícil, eu acho, viu? Porque o mercado do carro novo tá dando uma parada geral. Aí tem gente dando férias e tudo. Acho difícil. Vai movimentar mais o mercado do carro usado. Então, eu acho que ele vai... Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Se tiver muito financiamento e vender muito carro novo, com certeza o usado baixa. No momento, acho que não vai acontecer, não. Que beleza. Vambora, Filipinho. Vambora. Vambora de crédito. Vambora de crédito. Creta, Creta, Creta na área. Carro de patrão. Quem? Matheus pediu. Vambora, Matheus. Olha o seu carro aqui. Respira fundo e vem comigo. Olha aí. Hyundai Creta 1.3. Esse é um ponto 6. Esse é um atitude. Olha só. Completo. Tem todos os acessórios. O ano é 2018. 73 é KM. É KM. Todas as revisões feitas na concessionária. Caio e José informando que a pedida é oitenta e três e novecentos só. Pra falar com o Caio, você diz que a nove nove quatro oito quatro meia oito oito. José, nove nove sete cinco quatro sete meia zero sete meia meia zero. Boa sorte pra você, meu querido Caio e meu querido José. Oitenta e três e novecentos. O Fábio Borges tá perguntando aqui. Bom dia. Vocês não vendem Fiorino? Ô, ô, meu querido Fabião. Nós não vendemos. O espaço é aberto para os proprietários virem aqui vender. Beleza? Se a gente achar, a gente mostra. Tem uma área ali só de Fiorino, garoto. Depois a gente passa lá. Beijo! Esse é um 207 Passion completo. Valeu, Marcão. É dois mil e dez, o ano. Cento e trinta e nove EKM. O Egon. O Egon tá pedindo dezesseis e novecentos só. Dezesseis e novecentos pra levar essa máquina. É um Peugeot 207, é um Passion completo, dois mil e dez. Cento e trinta e nove de EKM. Preço dezesseis e novecentos. Você fala com o Egon no zero onze nove. Oito sete quatro dois quatro cinco cinco sete. Diz que agora. Nove oito sete quatro dois quatro cinco cinco sete. Egon, tenha um ótimo domingo. Boa sorte, garoto. Vambora! Marcos Camargo! Eu... São Mateus? São Miguel. Bora, vamos lá. Atendendo o pedido, Gilmara, temos um carro aqui pra você, ó. Ford K. É o carro que você quer. É o carro que você pediu. É o hatch. É um ponto zero SE 2017. Cento e trinta mil quilômetros por trinta e nove novecentos. Carrinho econômico, carrinho bom, carrinho completo. Dá pra negociar mais. O Vinícius tá vendendo aqui. O telefone é nove cinco quatro trinta quatro cinco sete meia. Ainda tem um descontinho, Vinícius? Descontinho sim. Tem um descontinho sim. Só negociar, só me chamar. Tá bom. Valeu, obrigado. Vamos andar? Vamos andar nessa feira aqui, atendendo os pedidos de vocês? Ó, mais um Ford K, Gilmara. Mais um aqui, ó. Ford K, esse é um dois mil e vinte. Tem setenta mil quilômetros. Cinquenta e dois novecentos. Na cor vermelha, com manual. É o carro do Osvaldo. Completinho. É direção elétrica. Ele colocou hidráulica, mas é elétrica. Trava, alarme, ar. É um carro completinho. É muito econômico. Cinquenta e dois novecentos. Já tá licenciado. Telefone nove nove sete três três. Três sete cinco sete. Robson, tem pedidos aí ainda? Tem pedidos. Braços, vamos andar. Fã-clube pra mim, fã-clube! Tinha um pedido aquela áudio branca, você vai até. Vamos, vamos lá mostrar. Olha ela ali. Não, mas vamos andar por aqui, ó. Vamos por aqui. Você manda, cara. Jefferson Siqueira, Célio Meire de Adamantina. Rodrigo Ruiz. Abraço. Junior Mendonça. Um beijo. Leonardo Aparecido. Beijo, velho. Anderson Marques. Um abraço, velho. Matheus Lourenço. Um abraço. Bete Cristiane, um beijão. Bete, vamos embora. Roberto César Gomes. Rodrigo Lima, do Rio de Janeiro. Denilson Domingues de Pau Sul. Cezinha Motoboy, de Conceição da Aparecida, Sul de Minas. Muito bom, Paulinho. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. O carro que você pediu tá aqui. É uma Sportback, é uma A3 Sportback 2012. Junior, ó o carro pra você. Manual, chave, cópia. Laudo cautelar, completo. É um Audi, né? 9,80, 69, 63, 39. Eduardo, fala com ele, ó. Preço de Quid zero quilômetro. Você de Audi, teto solar. Interior caramelo. Vamos pra lá. Vamos andar pra lá. Vamos seguir. Pra cá, Filipinho. Que pedidos temos de audiência aí? Lembrando, hein? Semana que vem é Páscoa. Semana que vem tem Feirão Normal. Então, pode vir pra cá. Evento aberto, gratuito pra visitar. Pode vir com cachorro, família. Vem todo mundo comprar carro aqui no Feirão Auto Show. Vamos seguindo olhando pra cá. E aqui temos de tudo. Esse aqui é um Toyota Paceu. É um antigo, né? Um Toyotinha. Por 29,500, ano 94. Pra quem quer um clássico, tem até a nota fiscal, ó. Nota fiscal de 400 e 1 milhões. Orlando, telefone 9, 9847-7168. Quer um clássico? Qual, Renegade? Pedido de audiência? Ó, Jeep Renegade. Então, vocês pediram, ó. Temos aqui um 19. Com 35 mil quilômetros, 79, 900. Renegade, único dono, com couro multimídia. Top de linha. Giovanni, tá aí pra você, ó. É o carro do Cássio. 93900-6233. Tá mostrado pra vocês. Vamos lá. Vamos andando pra lá. Cezão, é com você. Tá aqui o Santana. Santana aqui. Tá pedindo, deixa eu ver aqui, uma S10. Vamos pro Versalhes. Santana quanto? Pedindo Versalhes. O Aline, tá falando, mostra aí um Jeep Renegade. Aline, acabamos de mostrar o Renegade. Tem mais outros jeepinhos aqui, outros SUVs. Pra onde nós estamos indo? Ah, pra onde vocês quiserem. Tem box VIP hoje? Mostra. Tem vaga VIP. Tem vaga VIP hoje. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho. Você tá conferindo aí. A gente tá vendo aqui o pedido da galera. Obrigado, Leonardo Aparecido. Obrigado, Diego Oliveira. Muito obrigado, Nicolas Santos, que tá fazendo o seu pedido. Esse aqui? Vamos. Vamos de Nissan. Tá dando negócio aqui, hein? Chega aí, vamos bisbilhotar. Vamos bisbilhotar. Deu negócio já? Não, tô só olhando, só. É? O que que tá faltando para essa fruta amadurecer? Dinheiro, pagamento, desconto. Certo. Vou pular nele agora. Por que que você ainda não deu o desconto que o cliente quer? Não, eu já baixei bastante. A gente tá chegando aí no mínimo do mínimo. Mas tudo tá caminhando pro... Pro bom. Pro bom. Positivo pra luz. Sempre. Muito bom. Então vamos sair fora e vamos deixar. Qualquer coisa a gente vem comemorar. Oi? Entra pra lá. Pode entrar pra lá. Então vamos pra cá. Vai na Pagero SUV e aí a gente vai mostrar os relegantes. Tem os treinos. Essa aqui? Vai lá, ó, Caião, ó. Ai, Caião, esse é o Filipinho, meu Deus do céu. Esse é o meio, Caião. Esse é o Filipão. R$ 36,500 custa esta TR4 2009 2.0 automática flex. Vai nela? Ela tá com histórico de leilão recuperado do Itaú. Beleza. É, o leilão de financiamento. É bom que não tem colisão nem nada. Faz o laudinho cautelar e já era. Já era. Essa daqui custa... Cadê o preço? Papai, tá aqui. R$ 36,500 se fosse... Papai. R$ 36,500 2.00 e 9.00. O Dono é o Valdir. 947246905. Ela tá ligada? Ué, tá funcionando. Fernando pediu um gol G5. Ô, Fernando. Aço! Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Gol 1.0 G5 com direção... Com direção hidráulica, vidros e travas elétricas. O ano é 9, modelo 10. E tá aqui, ó. A tabela dele é R$ 26,100. Agora custa R$ 21.00. Já dá aquela printada, certo, Filipão? Ai. Ai. Ó. E já leva pra casa a informação. É o carro do Roberto. 975142859. Dá uma olhadinha no carro aí. Vê se ele tá legal. Olha como ele tá bonito. Bonito de pintura. Tá com roda legal. Manda ver que o carro já é seu. Do ladinho tem esse carro. Mais um dos... Não tem Uno. Mas tem Mobi. O substituto do Uno. O da reencarnação do Uno. Mas continua sendo da categoria um bem vendido. Esse é o Mobi na versão Like 1.0. O 4 se loca. Porque tem de 3. Deve ser... Já chego aí. Vou lá. Vou chegar aí já. Esse aqui é 2021, modelo 21. 50 mil rodados. Vai de Mobi? 48.990. Único dono. Tá aqui todas as informações. Direção hidráulica. O manual e chave cópia. 988356464. Fala com o Flávio. Pra você levar esse Mobi. Veja o carro. Vê se você gosta. Já tem a frente nova e tal. Parece que tem um abraço do coração aqui. Oi. Tudo bom, Zé? Tudo. Qual o seu nome? Roberto. E aí, Roberto? Eu sou o Portugues da Matel, mano. Você não vinha aqui. Tô te falando, pô. Você é irmão daquele canalha? Eu sou irmão do Portugues. Ô, Portugão. Canalhão amigo. Adoro esse moleque. Onde é que ele tá? Ele tá morando... Ele foi solto já? Hoje ele tá de folga. Zoando. Ele tá trabalhando com venda de peças de carro pela internet. Legal. Manda um grande abraço pra ele. O Portuga foi um colaborador da gente. Trabalhou na Matel durante muitos anos. Grande editor de vídeo. Organizador de equipes. É um cara massa. Mas ele começou no cassete, né? Na beta, né? Foi. Manda um abraço pra ele, tá, Roberto? Grande Portuga. Continua aqui? Renegade lá embaixo. Pedidos da audiência de Renegade. Vai, Fernando. Pedido da audiência, Fernando. Felipe. Até o final do dia eu acerto teu nome. Que porcaria. É... Vamos lá. Fê. Vem cá, Fê. Vem, Fê. É o último. Quem pediu? Quem pediu? Tem pedidos de Renegade muitos. Muitos pedidos de Renegade. Caramba. Caiu na... Caiu no gosto agora da galera. Renegade. Eu vim atrás desse. Esse aqui é um... Posso pegar o papel aqui? Dá licença. Muito obrigado. Dá uma olhadinha. Já dá aquela printada, né? Monstra. Essa aqui... É com motor 1.3 turbo. É o novo esse aí, hein? 22, 22. Tá? Tá pedindo quanto? 124 paus. Dá uma olhadinha no carro aí. Quer falar alguma coisa? É. É 124. Eu faço 118 hoje. Com o IPVA de 2023. Não, você tá de sacanagem. Qual o teu nome? Hein? Eduardo. Tudo bem, Edu? Tudo bem. Tá. Aqui tá 124. Repete o que você falou. Eu faço hoje 118 com o IPVA de 2023 pago. Tá. Já anota o telefone aí. Já liga. Todas as revisões. Tá com 5 mil quilômetros. 4 mil e pouco. Essa semana você não vai achar o melhor que esse. Então, pra quem já tá afim, muito obrigado. É só ligar para o seu Edu. Obrigado. Segura o papel, hein? Muito obrigado. Bom, o Lúcio pediu. Lúcio pediu Eco? Eco Sport. Achamos uma Eco? Achamos e é baratinha essa aí. A ciência hoje tá pra lua, hein? Pra lua. Muito bom. Olha aí. Essa é uma Eco Sport. É o primeiro modelo da Eco. É o modelo XLS 1.6 Flex completo e IPVA total pago. O ano dela é 7. O negócio tá aqui na frente, mas vou puxar aqui pra você já dar aquela printada. É o carro do Newton ou do Otacílio. Tem aqui dois telefones. Ela custa 26 mil e 900. Tá bom o preço, Zé? Bom demais, garotinho. Mercadoria, nota 10. Dá aquela printada. É o carro do Newton. Vou dar um telefone. 9-4-0-14-7-6-0-2. É uma Eco Sport XLS Flex com IPVA pago 2007, 26 mil e 900 reais. É pedido K. Tem mais um K ali. Gilmara, chega aqui que tem mais um Ford K pra você. Esse aqui é um sedã. IPVA pago 100% completo. Som Bluetooth. 49 paus. 2019, 74 mil rodados. Tá aqui com a manutenção em dia e blá, blá, blá. É o carro da Mayara. 9-7-7-3-5-5-5-7-0. Mayara. É, Fernando, Mayara, Tose. Vamos trabalhar. Vamos lá. E aí, afe... E aí, o que é? Não é sensível, Zé Me desculpa Voltamos então Mayra, 977355570 Repito, 977355570 Ou você fala com o Marcos No 982977765 70 mil Num carro que atapela com Pempla 78 O Renegade é 2016 Longitude inteiraço Boa sorte, bom domingo, Deus te ajude Valeu, boa, boa A Liris mandou mensagem pra gente Ela quer uma Duster, de manhã ela mandou mensagem A gente ia anunciar o seu carro Que tava sem a placa Tem uma Duster ali, vai lá, na cinza A sacanagem é a parte É gozação, né Qual Duster você quer? Essa aqui Olha aqui que Duster bacana É uma Duster Único dono 1.6 automática 2018-2019 É o carro do Wagner 103 mil É KM 73 de tabela Ele tá oferecendo O Wagner tá oferecendo por 67,5 Um belo desconto 0119-5352-2786 Meia pra você Tá aí Wagner Uma oferta bacana 73 por 67 No Renegade O Renegade na Duster 2018-2019 Fechou O Mauro quer uma Duster Pra fechar Cadê a Duster pro Mauro? Não, Duster não É Tucson A Tucson Eu não tô doido A Tucson Mauro Tucson a gasolina Laudo cautelar aprovado Tá sem Bom, tá aqui 44 43 Cadê o telefone? Mário 0119-4027-6388 9-4027-6388 43 mil Pra levar essa Tucson inteira É... 2013 Boa, boa, boa Filipinho Valeu, garoto Passa pra mim Só fazer aquela Vou fazer aquela Pedido da audiência Que é a HRV ali, ó Do lado Honda HRV Enquanto a Paulinha Pega o nome Que eu não lembro Gedean Quantos? 800 Simultaneamente É uma Turing O Gedean É a melhor HRV Que você pode achar Que é 1.5 turbo 2020 40 mil quilômetros 142 mil reais É o carro do Dedé Tá sempre aqui presente Na feira Aí, ó Beleza? Telefone 9 4760-1193 Gedean Pra você E agora A gente vai entrar Na área VIP da feira Pra você que comprou Aquele ingresso Diferenciado É a Vaga VIP Você pode chegar A hora que você quiser Vai ter o seu lugarzinho ali Com mesa, cadeira Guarda-sol Hoje não tá sol Mas você tem o seu lugar E todos esses carros Vão aparecer Na nossa live Do Auto Show Então você quer visibilidade Vaga VIP Vaga VIP Compra só pela internet Com descontinho Se chegar aqui Você vai depender De dois fatores Ter a vaga E você pagar Mais caro por isso Então compre na internet Aqui, ó Primeiro carro Da vaga VIP Outro carro Simples como um gol Carrinho diferenciado Aqui do lado O couro da audiência Quer saber se existe CRV mecânica Não, CRV mecânica Não tem Não terá Aqui do lado Temos uma Range Rover Olha que legal, hein Uma Range Rover A versão é Dynamic 2013 Branca com interior vermelho É peculiar Esse estilo Pitoresca Aí, ó 125 mil reais É o telefone Aqui do anunciante É 982795765 Multimídia Câmbio de botão Etc E tal É uma Range Rover Muito linda Aqui pra você Ó Branco com vermelho Teto vermelho Detalhes vermelhos O Range Rover Vermelho também Do lado aqui Nós temos uma Tiguan É sete ou cinco lugares Ah, já foi esse Tá bom Beleza Essa aqui é uma Tiguan R-Line Blindada 2019 Gente Que carrão, hein Motor 2.0 59 mil quilômetros É o 2.0 TSI 240 mil Carro do Diego Telefone dele é 987465877 Que carrão, hein Acho que tá trancado Mas é um blindagem trufe Bem bacana o carro Não deu pra mostrar dentro Infelizmente Quem vai anunciar este Este Simpático abacatinho Diego O Diego tinha pedido Uno Cezão, mostre este abacatinho Pra gente Lindo, né Dá vontade de pôr no limãozinho Esse aqui foi o acordo de lançamento dele, né Esse daqui é um Uno 2011 Pedido da audiência Diego pediu O Diegão pediu Esse aqui custa É o que? Avocado Avocado É Hoje em dia eu descobri que o pessoal chama o abacate de avocado Mexicano não fala abacate, é avocado Mas aqui também estão falando avocado Ah, meu Deus do céu Só faltava essa agora Gourmetizar o abacate Gourmetizar o abacate é o fim da picada Uno No E1.4 2011 Noventa e cinco mil rodados Da Ediegão Vinte e nove paus É o carro do Anselmo Você consegue printar a tela Eu vou levantar aqui pra você Pronto Vou levantar Você dá aquela printada E fica com a informação aí na sua mão Beleza? Maravilha Continuando aqui no Boco Vipi Vamos pra Tracker Esse carro é muito legal Obrigado, viu gente? Essa Tracker é uma 2016-16 68 mil rodados 70 paus É o carro do Danilão É uma versão LT 16 é o ano dela 1.8 Baixo KM Automática O carro é demais Esse carro é demais Foi legal a Chevrolet Descontinuar a captiva E continuar com a Tracker? Foi, é verdade A Tracker Essa daí era a versão que era mexicana Importada, né? Aí ela lançou em 2020 A que está do lado Que é a Tracker Nós vamos ver isso agora Gostou dessa? Liga pro Danilão Danilão O Danilu É o telefone dele É 972537155 Beleza? Agora aqui tem outro modelo da Tracker LTZ GM Essa aqui é 21 19 mil rodados Não rodou nada Esse carro não Tá no pelo Tá no pelo Ela é nova 19 mil quilômetros rodados Vai te catar 110 paus É o carro do Ivan Gostou? É uma versão LTZ Liga pro Ivan 998344463 Tracker LTZ De todas Por 110 paus 19 mil rodados Não rodou nada Beleza, garoto Rodado tá eu E você, né Zé? O cara lá não rodou nada Ó Rodou Nós não rodamos sem óleo não, hein? Aqui, ó Aqui pode tá a carcaça zoada Mas a mecânica tá boa Não tá não, Zé? Em cima da pinta Aqui tá tudo zero quilômetro, rapaz Por dentro Isso aqui não gasta não Esse polo que você tá vendo aí É 1.6 na versão MI Ar-condicionado Vídeo elétrico Nas quatro portas Trava elétrica Direção hidráulica Tem rodas 15 Tela multimídia Rack de teto Tá tudo documentação ok IPVA pago Quer mais? Precinho Dezenove e quinhentos Pra quem gosta de carrinho barato Dezenove e quinhentos Manda ver FIP tá mais de vinte e um Tá quase vinte e dois 2004 Telefone do Lucas Benício É 973690967 Com cautelar Posso pedir desculpas aqui pro pessoal? Manda CRV tem algumas com câmbio manual Sim, acabei de ver Eu nem sabia Ele errou Ó Que pena É, mas é humilde o bastante pra dizer Errei É É isso que a gente faz O jornalista ser Credibilidade Tem problema nenhum Errar não Qual o problema? É Errou Ele errou Isso aqui vendeu Então vamos lá Vamos pro próximo Então Pedido da audiência Quem pediu Paulinha? Walter Domingues Walter Se liga nesse Grand Siena Dezenove O proprietário tá aqui Quarenta e três e novecentos É o preço final Feliz proprietário Se falar que viu no autoshow Eu faço quarenta e dois e novecentos Ai, aí é alegria total Ele tirou muito dinheiro O telefone do Renatão Anota aí É nove nove cinco Quatro zero Meia um três zero Grand Siena É meia um Três um Grand Siena Um ponto zero Dezenove Sessenta e cinco mil rodados Você fez por quarenta e Dois e novecentos Quarenta e dois e novecentos Fala com o Renatão Obrigado Renato É mais um cliente VIP da gente aqui Vou pra lá agora, né? Fazer mais uns dois de passos Zezão Fazer esse aqui, ó Aê, Nilson Olha a tua Pajero aqui, velho Pajero Full GLS Quatro por quatro Sete lugares A diesel, tá? Você ficou te vendo Eu sou cara a gasolina Mas não é Essa aqui é diesel Dois mil e oito Essa aqui é disputadíssima Ah, coisa fina Coisa fina Setenta e nove e novecentos Tá abaixo da FIPE Essa é dois mil e oito A do meu amigo é dois mil e sete Pô, tá no pressão, hein? Tá no pressão, hein? Você faz setenta e quanto? Ah, não Setenta e cinco? Você tá pedindo setenta e nove e novecentos Ô, Pablo Você não tá ouvindo o Pablo O Pablo tá falando que é oitenta e sete É de tabela Ele vai fazer por setenta e cinco Você tá tirando quatro pau e novecentos É isso? Não é possível Liga pro Pablo agora Antes que ele muda de ideia Nove oito cinco Zero zero Nove um cinco Oito Ele fez a Sapageiro Food 2008 por setenta e cinco pau O cara tirou quatro pau e novecentos Vai te catar Qual é a música, Pablo? Esse cara Vamos lá, vamos trabalhar Ô, Zé, vou fazer mais essa Hilux SRV Quatro por quatro Automática Diesel Que é o setor do diesel, hein? Só carrão Todos os ricos Só os pecadores Pescador Os pecadores Pescador é, não É Páscoa agora, né? Inspiração Só os pescadores Hilux SRV 4x4 automática Diesel também Ela é turbo 2009 Segundo o Marcão É carrão E tá abaixo da tabela FIP 109 e 900 Fala com o Maurício Esse pescador aqui é o Maurício Maurício, com certeza Só dourado Só dourado Vermelhinho Varelhinho E Pacu Com certeza Isso aí, importante é a isca Com certeza Importante é a isca É, 2009 109 e 900 Liga aí pro Maurício 9, é o São Paulo 994-67-9920 Abaixo da FIP Hilux 29109 e 900 Passa o bastão Segura, meu garotinho Bom te ver, Maurício Valeu Boa bora de Tiguan Vamos lá, Filipinho São Miguel São Mateus Ah É nada São Mateus Tiguan Blindada completa 2010 150 mil é KM 47 mil é preço O Celso tá informando Que esse carro tá bem abaixo da tabela Pra falar com o Celso Agora você diz que aí 981-6025-84 Tiguan completa Blindada 2010 150 mil rodado só 47 mil é preço Celso 981-6025-84 E tenho dito Bom domingo pra você Valeu, garoto Obrigado Honda Fit LX completo Bancos em couro Gasolina 1.4-2007 Pedro é o proprietário Rodou 214-758 Documentação 2003 Tudo em ordem 29-990 Negociável Sem som Pedro é o proprietário 019 714-265-219 714-265-219 Bom domingo pra você Vambora de carrão Carro de patrão Meu compadre Toyota Hilux SR 2018 147 KM Nogueira é o proprietário Mandando 219 Você vai embora Com o carro dos sonhos Isso é uma maravilha Bom demais, Felipinho Comeu um vento Dentro de um trem Desse aqui, meu filho Bem acompanhado Com as contas paga Meu Deus do céu É só fisgar Venha 9-7-9-7-5-9-3-9-3-9-3-9-7-9-7-5-9-3-9-3 Alô, Mato Grosso Alô, Mato Grosso Tô chegando Me segura E beleza Bom domingo, gente Me permita Com licença Estrada HD Estrada WK 2018-2019 67 KM O Nogueira O Nogueira tá pedindo Só 60 mil 60 mil Você fala com o Nogueira E leva embora Uma Estrada HD 2018-2019 60 mil é preço Nogueira 9-7-9-7-5-9-3-9-3-9-3 Repete 9-7-9-7-5-9-3-9-3-9-3 E tem o dito Bom domingo, garoto Vambora Vem comigo Vem comigo I-X-35 Carro raro de encontrar É muito difícil Nessa qualidade da mercadoria Pedido Cleber Ô, Cleber Isso aqui é raridade, Cleber Com essa Ô, Filipinho Mostra o interior desse carro Antes de eu falar dele Olha só Olha a qualidade da mercadoria Olha a conservação desse carro Isso é capricho demais, meu filho É o I-X-35 do Vilmar Vilmar tá informando que Ele é o único dono O IPVA tá pago Os pneus tão novos O ano é 2015-2016 Rodou 184 Ele pede 74 Por 74 Você levar um carro desse É só aqui Você não vai achar em lugar nenhum, meu filho 9-9-3-4-2-1-9-3-4 74 mil Você sai com um carrão Muito bacana Olha, conservadíssimo Excelente exemplar Bacana Vambora, Filipinho Vambora de É mesmo, é? Ô, Célio Eu acho que eu vou levar essa bagaça, hein CRV-4-WD 4x4 é flex E-L-X, perdão Repete, Zé CRV-4-WD 4x4 E-L-X A FIP manda 79 Ele tá puxando pra 74,5 2012 Célio É Célio Nova Novíssima e completa Pra falar com o Célio 9 8-9-6-3-9-4-4-6 Repete, 19 8-9-6-3-9-4-4-6 Paga só 74,5 Fala com o Célio E leva embora Essa bagaça Beleza, boa sorte Valeu Valeu, Célio Toyota Rave 4 2015 89-999 Liga pra ele agora 011-999-26-3923 Carro vistoriado Na garantia pra você Tranquilo Valeu Lá em cima tem mais? Tem Tem mais um? É Cezão É Cezão? Cezão Toma um ar Venha Felipe Me acompanhe Para cima Vamos subir na vida E mostrando Essa compas 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 4x4 a diesel Hoje é o dia do carro a diesel Cara, é tua sorte Ó Dia do jipe Dia 4 de abril é 4 do 4 4x4 Marca essa data Informação Marcos Camargo Dia 4 do 4 é o dia do jipe Galera do diesel Se liga aí 4x4 a diesel 2020 57 mil rodados 165 paus É o carro do Rogerão Printa a tela aí Dá aquela printada rapidinho Beleza? Show de bola? E fala com o Rogério 983835607 Ao lado Esse carro é bonito pra caramba É aquele que o volante Não, não é Esse não é fixo Mas tem um que o miolo é fixo C4 Lounge 2019 84 mil rodados 70 paus É o carro do André 991272416 É o carro do Andrezão C4 Lounge 2019 E19 Por 70 mil reais Chave reserva E tem ali o meu querido Manual Certo? É pra cá né Marcondes Equinox Caramba faz tempo que eu não vi esse carro É um carro da Chevrolet Bom Carro pra americano Cara Isso aqui é carro grande É carro confortável É carro robusto Carro de garbo E elegância Esse é uma Equinox LT 2.0 Turbo Olha como ela é bonita Essa é Sete lugares Não Cinco lugares Mas tem as que tem Equinox sete lugares Essa aqui é Turbo 2.0 2018 59 mil rodados Quilometragem boa Olha o que ela tem de opcionais Galera Tem um monte de coisa É o carro do Serjão 117.900 Carro bom pra caramba Tem desse aqui sete lugares? É o carro Não, é cinco lugares só É o que eu falei Eu falei Não tem de sete lugares Essa versão não vende mais É a 2.0 Turbo 262 cavalos Anda Que é o diabo É o carro do Serjão Notou aí? Não é muito 999 95 5362 Fala com o Serjão 117.900 Pra quem é um carro robusto Esse é o cara Vamos agora pro Fiat Argo Na versão Trek Em 1.3 Completo 2021 21 mil rodados Gente É o carro da Paulinha Que não é a minha esposa É da Paulinha Ou do João Olha aqui Já notou? Dá aquela printada Agora olha o carro Cheio de detalhes Cheio de detalhes Isso aqui é uma versão Trek 1.3 Completinho 2021 21 mil rodados 79 paus Fala com a Paula E com o João 11 Tem 1113 Vou passar o 11 11996 466194 Dá aquela printada E já liga agora E leva esse carrão Muito legal Porque um preço desse De feirão Não existe Obrigado Mais um SUV Essa aqui é uma Renault Captur Único dono Automática Alarme Retrovisor elétrico Limpador traseiro Essa daqui eu não sei 1.6 Beleza 2018 Modelo 19 E está com 27 mil quilômetros rodados Senhoras e senhores Façam Ó Isso 80 mil e 500 reais Gostou? 27 mil rodados Liga para o José Ramos agora 1196080 0422 Olha que linda Captur 2018 Modelo 19 Por 80 pau e meio Beleza Eu vi você lambendo os beiços Assim Ele gostou Santa Fé Olha o interior Terracota Terracota Lindo hein Interior Terracota Esse aí eu lembro Já falei que eu tinha um amigo Que é um cara bem ricão Quando lançou Eu estava lá na casa dele Não ele Ah comprei para levar as crianças para a escola Nossa senhora É gente fina é outra coisa Teto solar Interior Terracota Santa Fé 4x4 7 lugares Mandou bem 2014 Ela custa 92 mil e 500 reais Pressão está ótimo 11 9 10 08 3435 Santa Fé Lindo carro Para quem tem garagem grande no condomínio Para quem não tem problema no condomínio 7 É nós Obrigado Como é que você chama? Antônio Obrigado Antônio Ford Edge Nossa outra máquina também hein É as nave 3.5 Essa daqui tem 24 válvulas Para que tanta válvula Marcos? É o motorzão V6 O desempenho é absurdo É bem legal Isso aqui puxa uma casa Ela é blindada Completa 2013 Atenção que você precisa de um carro blindado Custo benefício Dá uma olhada nesse Que custa 68 paus Venha cá Ele aceita a troca Ano acima de 2014 Estuda aí se você quer um carro blindado E tem outro na troca Liga para o Eduardo 11973874038 Ford Edge 3.5 Completo 68 Troca por Cobalt City Fit Prisma HB20S E Onyx Você tem um Quer dar aquele upgrade Comprar o SUV? Tá aí ó A máquina Aproveita a oportunidade Vamos ganhar dinheiro agora também? Vendeu? 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 Acabou de vender Parabéns Obrigado Parabéns Parabéns Vamos agora para a Citroën Aircross Eu gosto desse carinha Ele é exclusivo de tabela 36 E lá vai pedrada Ele tá pedindo 33 Não é o box só hoje Mas tá com desconto 11 modelo 12 83 mil rodados Citroën Aircross 2012 E 12 por 33 paus Idade de Nosso Senhor Jesus Cristo 11 96328 7698 Conversa com o Fiquei no vácuo Mário Conversa com o Mário Conversa com o Renan Vamos para a Hilux CDSRV Outra máquina 2.17 106 mil rodados 2.10 2.10 Desculpa 106 estava certo O 210 mil é que eu errei 210 mil é o valor dela É o carro do Júnior Já dá aquela printada E fica com tudo aí Hilux CDSRX Tem muita sigla O carro deve ser muito bom E completo 2.17 210 mil 1198086 7144 Fala com o Júnior Beleza? Porque nós Porque nós é da comunidade Nós é da favela Nós come os S Grande memo É, nós come os S memo Tá ligado, bro De Honda CR-V EX-L 4x2 2.0 Com teto solar Esse aqui Max vai junto Não? Esse suporte Para bike Vai junto? É negociável? Porque tem gente Que já quer com o bagulho Viu e falou Ah, eu quero com o bagulho Então é negociável Tá fora do negócio aí Esse aqui é um CR-V EX-L 4x2 Já printa a tela 81.500 É um um aqui, né? É, tava 85.500 Eu baixei pra queimar agora Caraca 81.500 Atenção, você quer uma CR-V Já cola no Arthur E liga pra ele agora 11949 960079 Honda CR-V EX 4x2 81.500 Era 85 Mas ele é rico Ele já tirou quase 4 pau Certíssimo Vamos passear no parque Corolla Cross H Corolla Cross XRX Híbrido Opa O carro é híbrido Um arcão híbrido É a bola da vez? É, pois é Esse carro é extremamente econômico Faz entre 17 e 18 por litro 122 cavalos É 1.8 com motor elétrico Tá ganhando muito destaque Agora tem a Great Wall Tem o Tiggo 8 Tem vários carros híbridos também E é o Kia Tá lançando E o híbrido É o mais vendido Entre os híbridos É o mais vendido É o Corolla Cross A galera que já quer ficar Antenada na tendência Vai de híbrido Pra quem quer economia Você paga um pouquinho mais Mas tem uma economia Mais constante, certo? 1.80 O proprietário tá ali Como é que você chama? O Fábio já tirou 3 pau Pronto Já esquece esse aqui É 180 mil reais E ele falou que tem 15 mil reais De acessórios Com o interior O carro tá lindo Liga pra ele agora 9-5-7-9-1-2-2-8-9 Lindo seu carro Parabéns Obrigado pelo desconto Ele tirou mais 3 pau Os caras são tudo loucos Vou fazer mais um aqui É o Tiggo Pedido da audiência Quem pediu? Quem pediu? Fala Paulinha O Carlos? O Carlos Carlão Você pediu o Tiggo Tcharam O teu Tiggo está aqui Tiggo 7 de TXS Completo 2020 Modelo 21 47 mil rodados Isso aqui é o Ceto É, fica contigo Fica contigo Essa noite Ó, 47.500 rodados 114.900 Manda ver Liga pro Leandro 985859410 Lindo carro também Tiggo 7 Porque tem o Tiggo 3 Tiggo 5 Tiggo 7 Tiggo 8 Tiggo 12 Tiggo 10 Tiggo 30 Fica contigo Essa noite Não te arrependerá Ai, ai Vamos embora de EcoSport Vamos, vambora Bora vender? Bora Agora? Então vambora Ford EcoSport XLS 16 1.6 8 válvulas O ano 2008 100 mil rodado Rodou nada 30.500 Lava embora essa máquina Luiz Luizão Atende você Pra fazer o Pix Direto no 966719799 Quem pediu, Paulinha? Olha Ó, Ladeilson pediu Ladeilson Alô, Ladeilson Você que tá na sintonia Liga pra essa galera Da pesada aqui, ó Galera do mal Flávio também Quem? Flávio também Flávio e Edenilson São dois caras Que tão na sintonia E o Lúcio E o Lúcio Três, querendo Desse ano Alguém pode ligar aí Valeu? Vambora Vamos mostrar, Filipinho EcoSport XLS 1.88 1.6 8 válvulas 2008 100 mil rodado 30.500 É preço Liga pro Luizão 966719799 Tenho dito Quem pediu esse carro Foi o Flávio E o Ladeilson Dois palhaços Duas tranqueiras Quer derrubar, Negrão? Vou passar rasteira Nesses caras, rapaz Vamos embora Boa sorte pra você, gente Desculpa a brincadeira aí Hyundai New Tucson 2018 70 mil de KM 119,900 Davi ou proprietário 9 8 2 5 0 8 3 8 0 9 8 2 5 0 8 3 8 0 E tenho dito Boa, boa, boa Bora vender, bora vender Audi Q3 completa Único dono 2016 2017 Márcio é o proprietário Informando que o carro rodou 95 mil KM 110 mil é preço Pra falar com o Márcio Agora você diz que é 99240 6740 Ele tá com o telefone na mão Tocou agora Você fecha negócio agora Manual Chave reserva Revisões em concessionária Olha o estado do carro Não tem o retoque Não tem nada É ligar e agora? Faz o Pix 99240 6740 110 mil Marção, bom domingo Boa sorte Deus te ajude Valeu Boa, boa, boa Rasgando mais um pra você Tá aqui o Vectra Alô, alô garoto Vectra no collection 2.0 2011 Dino O Dino tá informando Que esse carro rodou 96 mil Ele quer 48 mil Tem direção Tem freio ABS Tem airbag Câmbio automático Com ar condicionado Farol de neblina Rola de liga leve Bancos em couro Pois é, esse carro é a série de despedida do Vectra Só saiu esse modelo nessa cor Nessa versão collection Depois ele saiu de linha É um carro já colecionável É só informar pro Gersinho Isso Dino Pra falar com o Dino Gostou da máquina 995931530 Esse é o Dino 48 mil na mão dele Leva uma máquina Que é colecionável Coisa fina Valeu Bom domingo Meu garoto Boa, boa, boa Jacaré na lagoa Partiu Virou Chegou Tá aqui o Vectra Esse é um GT Flex 2.008 93 31.900 É preço Douglas é o proprietário Gostou do carro? Fala com o Douglas No 0119 62937259 Boa, boa, boa Valeu garoto Bom domingo Chegamos por aqui Com uma oferta bacana Nissan Quest 3.6 Essa é uma SE 2005 58 É KM 79 É o que tá pedindo o Rodrigo 74.900 74.900 só Rodrigo 0119 956 Desculpe 7270 99561 7270 Agradecer ao Júnior Que tá aqui no nosso feirão Que acabou de entrar aqui na nossa live Tá assistindo a gente E na nossa audiência Que tá bombando Muito obrigado, galera Valeu, meu garotinho São Matheus São Miguel Vambora Chegando por aqui com uma Hyundai HB 20 2017 87 7EKM É carro pra 44.900 Fala com o proprietário Fala com o proprietário agora 2016 Felipe é o proprietário Felipe informa que esse carro rodou 70 mil Ele pede 64.990 IPVA tá pago Um belo desconto pra você que o IPVA já é uma bica Focus 2.0 Titanium Plus 2016 Paga 64.490 Felipe Atende você agora no 9 9542 25259 9542 2525 Bom domingo Valeu Obrigado Temos mais um Vamos fechar aqui com uma máquina pra você trabalhar Olha que oferta bacana Você que tá aí a fim de faturar uma grana Tá aí ó Oferta Oferta bacana É uma Sprinter 311 CDI Baú 2011 Pra trabalhar e ganhar uma grana 600 mil rodados 89 Cadê o Filipinho? 89 É preço Raimundo Carlos Raimundo Carlos Atende você no 9 9475 0955 99475 0955 Fala com o Raimundo Deixa na conta dele 89 mil Leva uma Sprinter 311 CDI Baú 89 mil Boa boa Valeu Raimundo Bom domingo Sabe o Paulo O Paulo sabe o Paulo O Paulo que tá assistindo a gente Ele pediu um Celta E quem mais pediu um Celta? O Paulo pediu um carro até 20 mil E também pediram muito Celta E o Fernando pediu um Celta Então o Paulo pediu um carro até 20 mil E o Fernando pegou um Celta O Fernando pediu um Celta Olha o Celta Solta aí Solta ele Raridade pra você Celta Life 1.0 2007 Renilso Renilso Celta Life 1.0 2007 Baixíssima quilometragem 60 mil rodados só Laudo cautelar aprovado Licenciado 2023 Paga 19,900 Isso aqui é o que mais? Melzinho na chupeta Laudo cautelar aprovado Tá aqui a documentação toda em ordem Aqui não tem guaré-gueré É na cabeça meu filho 9 9975 1789 Pode pegar meu garoto Domingão abençoado Fecha a conta e passa a régua Zé, posso só dar um recadinho A galera no final Dava pedindo Eu quero carro barato Quero carro barato A gente tava numa área A área VIP Ela geralmente tem carros um pouco mais caros Mas com procedência Quem quer os baratinhos A gente fez a primeira live Anterior da 7.6 Tá aqui no Facebook também Lá tinha carro de 15 de 20 mil Um monte Meriva, Uno Palio Celta Gol Bastante de 20 mil É só você voltar agora Depois de terminar a nossa live Você volta E procura o carro que você quiser Fechamos por aqui Paulinha É hora dos seus abraços André Luiz da Bahia Roberto Silva Ricardo Medeiros dos Santos Hernando Paulo Menezes Clarim do Erconde Suzano Hernandes Furtado Robson Félix Luber Fran Genival Pereira Gomes De Montes Claros João Carlos Bernardini do Paraná Valdir de Camargo Dalilo Júnior Marcelo Souza Hernandes Furtado Giovanni Cadari Gustavo Rentes Alonso de Belmonte Ronaldo Hernani de Guarulhos Ronaldo Rocha de Ferraz de Vasconcelos Liris Thiago Chavies E Nito Mendes Consegui falar todos Todos Um grande abraço a todos vocês Muito obrigado Que tiveram na sintonia com a gente Paulinha Ótimo domingo Pra você Muito obrigado Maravilha, maravilha Maravilha Semana abençoada Semana que vem Você tá com um colavito, né? Com certeza Abandona nós Teremos no ABC Domingo de Páscoa Você vai estar longe de nós É um coelhinho da Páscoa Uau, 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 uau Fechamos aqui, César Almir? Fechamos A gente detectou um streaming É estranho Com um delay de áudio, galera Mas isso não é culpa nossa Você vai ouvir isso depois Aliás, chama Facebook O Facebook às vezes Faz um streaming diferenciado E separa a áudio da imagem A gente fica com esse atraso O Zuckerberg tá mexendo no bebê dele Tá cuidando do bebê O Zuckerberg tá mexendo No bebê É palhaço Vambora, vambora, vambora Marcos Camargo Zé, semana que vem A gente encontra todo mundo Que é Páscoa E tem feirão Normalmente Tá bom? Beleza Semana abençoada a todos Filipinho, tchau Obrigado, Zé Obrigado, equipe Vai pra ação Mateus Me respeita Rapaz, respeita a ZL, rapaz Pra você que esteve na sintonia Que Deus te faça a companhia Que você tem uma semana abençoada Com muita saúde Com muita paz Seja feliz, meu amigo Aproveite a vida A vida é rápida Seja feliz Bom domingo Salve, salve Quem é de salve Viva Viva Quem é de viva Porque eu Fui Embora Feirão Auto Show Acontece todos os domingos Inclusive no domingo de Páscoa Teremos feirão normalmente No Center Norte E no Shopping ABC Até o próximo domingo Boa sorte